Falou galera, olha só, ganhei um presente aqui do meu amigo Jefferson Mascarenhas Jefferson Mascarenhas, diretamente de Salvador, Bahia, Fera Aí, mandou um monte de fitinha pra mim, seu do Bonfim, muito maneiro, Jefferson, fiquei feliz pra caramba Já vou colocar mais uma aqui no meu cavaco Vou dar pra minha família aqui, agradecido, Fera E é claro, falei pra ele que ia fazer uma gravação pra ele E essa música vai em homenagem ao meu amigo Jefferson Mascarenhas, diretamente de Salvador Valeu, Fera, tamo junto, hein Fico muito agradecido mesmo, de coração Vou aproximar tudo aqui pra você pegar melhor essa música, seguidor, fiel, então merece Certo? Vou botar aqui, ó, opa, é aí mesmo Acho que não tá junto, tá, cara, que a voz é... Essa música fez muito sucesso nos anos 90, muito mesmo A música é tocada em fá, vou fazer bem devagar Tenta fazer esse fá com a sétima maior, se não conseguir fazer, faz o fá Toral mesmo Mas aconselho fazer esse fá assim, fica mais bonito, tá? Aí vai ser tudo por aqui, vou botar esse dó menor aqui, tá vendo? Dó menor aqui, pra depois você, fica mais fácil pra você ir pro fá Com a sétima Aí o si bemol Vai entrar o dó com o sétima aqui Vou fazer esse lá menor com a sétima, ó Não sabendo fazer assim, pode fazer assim mesmo Ou até assim, tá? Mesma coisa, tá isso aqui Vou fazer assim A mesma coisa, só o bemol Vou fazer assim Com a sétima Você pode fazer assim, se você não souber fazer esse Tá legal, rapaziada? Dó com o sétima, vou fazer aqui, ó Dó com o sétima, tá bom? E é tudo por aqui, a música é toda por aqui Aí vai entrar o ré bemol aqui também, ó Aí o sol com bemol Tudo é o que vai rolar na música Só pra você prestar atenção e já ficar ligado aí Fazer bem devagar, tá legal? Você dá o com o sétima, tá? Mesma coisa que isso aqui, ó Fazer assim Bem simples, pra não Ao seu lado sou criando Olha a sexta, ó Nosso amor é feito um rei Bem simples E a gente navegando nele Agora Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Estimando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Olha o sol menor Lá menor Cibemol E você minha mulher Dó menor e faco o sétimo direto Cibemol Amor Dó menor Dá menor de novo aqui, ó Vamos viver essa chuva cai Chuva cai Me abençoa e abençoa e abençoa e abençoa essa nossa união Aí vem aqui, ó Aí vem aqui, ó Devagar Essa volta aqui é importante, vendo? Essa volta aqui Pra você voltar Nessa parte da outra estrofe da música E abençoa e abençoa essa nossa união Na verdade aqui E abençoa Chuva E abençoa Essa nossa união Faz Devagar a gente chega A sexta Essa parte aqui Tem que tomar cuidado E abençoa Chuva cai Chuva cai E abençoa Essa nossa união Devagar a gente Porque assim não vai ter orquestra Não vai ter banho Então você já tem que jogar direto E abençoa Essa nossa união Vai Devagar a gente chega Mesma coisa A harmonia do outro No compasso do criador Mesma coisa lá de cima Tá vendo? A gente chega na estrela É, olha só, sempre fala Eu não gosto de frisar isso aqui Eu não quero tocar pra ninguém ver eu tocando Tocando tem um monte aí na internet Eu quero ajudar meu amigo aí Tá legal? Que pediu pra ensinar essa música pra ele Eu espero que ele consiga pegar aí Valeu, meu compadre? Tamo junto Eu acho que já dá pra você pegar aí Aí você vai que vai A harmonia agora é tudo Igual a primeira estrofe Já foi cantado E tocado Fiquei por aqui Tentei ajudar mais uma vez Eu acho que eu consegui Valeu, Ferro Um abraço aí Esse finalzinho aí De uma embolada Mas porque eu me preocupo muito Em passar essa parte Que eu sei que é a parte complicada Da música aí E vamos que vamos Um abraço E vamos que vamos